Boa noite pessoal, como vai? Vamos começando hoje mais uma live aqui na Challenge, hoje falando sobre o destino Irlanda, né? A gente vai ter hoje como convidado o Cadu Martins da escola Berlitz, a gente só tá aguardando ele entrar aqui, junto com a Marcela, nossa gerente, né? Então o pessoal tá entrando e a gente vai começar em instantes, tá? Só mais um minutinho pro Cadu e pra Marcela entrarem. Vamos lá. Só mais alguns minutinhos, pessoal, que a gente já vai iniciar a live sobre a Irlanda, um destino que tá aí reabrindo pra estudante internacional, né? Então pode ser uma boa opção aí pra quem tá buscando afora. Vamos lá. Olá, Cadu, tudo bem? Oi, Liza, tudo bem? Vou me ajeitar um pouco aqui, só um minutinho, pra ver se fica melhor aqui. Eu também. Diferente do pessoal do Brasil aqui no Canadá, pra quem não sabe, estamos derretendo, pessoal. É verdade, né? Oi. Oi. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, e vocês por aí? Tudo jóia. Morrendo de calor aqui nessa terra. Aqui tô morrendo de frio, ó. Meu traje. Era pra ser frio e aí tá quente. É, a gente tá aqui derretendo de ventilador desligado pra não atrapalhar a live. Então, vamos lá. Bom, pessoal, hoje então, como a gente tava conversando, a gente tá aqui com o Cadu, né, da Berlitz, a escola que tem sede tanto na Irlanda, né, em Dublin, e eles também tem uma sede em Manchester, na Inglaterra, mas hoje a gente vai focar na Irlanda, né? Então, Cadu, se apresenta pro pessoal aí. Tá bom, eu sou o Cadu, Cadu Martins, eu sou o gerente da escola, aqui no Brasil, faço toda a parte de América Latina também, fazendo todo o trabalho comercial da escola pra esses dois destinos, né? É importante se dizer, Isa, que a Berlitz, ela é uma franquia bem grande no mundo, e essa pra qual eu trabalho, a gente tem os campos de Dublin e Manchester, tá? A Berlitz é muito grande, a Berlitz tem as escolas de inglês no Brasil também, é importante também ressaltar isso, e tem as escolas pelo mundo todo. É uma instituição instituição de mais de 100 anos, né? Mais de 140 anos no mundo, foi criada há muitos anos pelo Maximilian Berlitz, que é o criador da marca, né, da Berlitz, e ele fundou a escola todo esse tempo, e só em Dublin, por exemplo, a gente tá há mais de 100 anos. Nossa, centenária. Exatamente, nós somos bastantes tradicionais em Dublin, isso eu acho que é um ponto, já que eu gosto de apresentar logo de cara, como cartão de visita pros alunos, porque Berlitz, Berlitz, Dublin em Irlanda tem sempre aquela conotação um pouco insegura, de fama de coisas com problemas financeiros, e não é o nosso caso, tá? A gente passa longe disso, somos uma escola também do MEI, que é o Marketing English in Ireland, que significa o quê? É basicamente uma associação onde estão escolas, o governo, que são escolas que estão regulamentadas pelo governo, onde, por exemplo, se o estudante acontece de ter um problema com a escola dele, e esses fundos já foram revertidos pra escola, ele vai estar seguro e vai estudar, tá? Então, somos uma escola do MEI, que é muito importante também de se dizer, tá? É, isso é muito importante mesmo, quando a gente fala do destino em Irlanda, né, que a gente tem aí diversas agências que trabalham com o destino, algumas especializadas em Irlanda, né, só que nós temos sempre que tomar muito cuidado, né, então a Challenge tá crescendo nesse mercado agora, e por isso que a gente escolheu ter parceria somente com instituições, primeiro, de renome, que a gente tem um suporte muito bom no Brasil, né, que é o caso do Cadu, que tá na indústria há muitos anos, e também escolas que são certificadas pelo governo irlandês, que é muito importante, né, Cadu? Isso, exatamente. E, assim, são diversas escolas. A gente sabe de algumas escolas que também são muito boas, que às vezes não fazem parte do MEI, mas a gente precisa passar essa segurança pro aluno, né, acho que a tradição que nós temos, a segurança do atual, que é o governo dando um respaldo pra nós, entre outros fatores imensos, do tipo qualidade de ensino, nós somos uma escola também renomada pra ensino, porque senão você não faz parte do MEI, porque o MEI não avalia só uma escola ser boa financeiramente, mas também a qualidade do ensino que ela passa. Nossa parte toda didática é da Pearson, então, assim, a gente tem uma parte didática, de livros didáticos também muito bons. A metodologia é própria da Burlitz, é a metodologia que foi criada lá há mais de 140 anos, continua, obviamente, atualizada, mas com as pessoas conseguindo fazer com que ela ainda tenha esse mesmo funcionamento, de o primeiro contato com a língua, com o não nativo na língua, mesmo que elementar, ela já é na língua que ele vai aprender, então a gente tem todos esses aspectos que são preservados dentro da instituição, tá? Pode falar, Mar. Não, só complementando, é bem interessante fazer essa análise, porque intercâmbio é uma coisa que normalmente a gente planeja por muito tempo e guarda dinheiro e sonha, e se você não tem essa credibilidade da escola e que você vai ter uma boa educação, que no caso é atingir o nível de inglês, vai ser um investimento que não vai ter o retorno da expectativa que a pessoa tem. Então, é bem importante as pessoas, quando forem olhar preço de intercâmbio, também olharem qualidade da escola, qualidade da agência, os processos, os fluxos, a metodologia de ensino, para que você não invista seu dinheiro em alguma coisa que não vai te trazer o que você espera. Não, sem dúvida, e ainda mais para intercâmbios como os nossos, que é o carro-chefe nosso na Irlanda, como vocês sabem, é o curso que a gente chama até de 25 mais 8, que são as 25 semanas que o estudante passa estudando, depois ele fica mais 8 de férias, onde ele pode, férias entre aspas, né? Ele pode trabalhar por 40 horas semanais e não as 20 da época do curso. Então, assim, o que que é legal? Ele vai planejar esse intercâmbio de uma maneira a longo prazo, ele não, sabe, mais de 6 meses que são esses 8 meses, vamos dizer assim, basicamente que ele fica. Poxa, é uma baita mudança de vida para todo mundo, que ele só fique lá os 8 meses e não faça aquele esquema de, às vezes, mais duas renovações, que aí ele pode completar até 2 anos na Irlanda com esse visto de estudante, progredindo no idioma, enfim. É um planejamento, assim, que tem que ser feito antes, a partir de agora, se você agora começa a ter interesse, para quem está assistindo a gente, começa a ter interesse agora, faça desde agora. A gente sabe que as fronteiras estão começando a se reabrir. Nós, no Brasil, estamos chegando, está chegando a nossa época de vacinar. Eu, por exemplo, dia 8 próximo, graças a Deus, vacino. Então, assim, vocês, sabe, no Canadá, já é outra perspectiva completamente. Na Irlanda, a gente sabe que andou. Por exemplo, eu estava olhando os números aqui para falar com vocês. A Irlanda, há mais de mês, a gente está, assim, com um número irrisório de óbitos, assim, lógico. É uma coisa que cada vida importa, a gente sabe. Mas, assim, uma morte, duas, uma de novo, nenhuma, nenhuma, uma. Então, assim, há mais de mês está a coisa assim. Então, assim, a gente sabe que estamos precisando de uma reabertura, uma vida normal de verdade de novo. Então, é hora de se preparar agora, porque você começa a pagar, você começa a se planejar, você começa a juntar teu dinheiro para ir, que é importante. E até puxando esse gancho, que eu sei que é uma coisa que a gente vai tocar nesse ponto, a parte de vistos, que é bem importante. Diferente das viagens para o Canadá, lá, e essa regra já voltou ativa de novo, graças a Deus também, a gente tinha tido um recuo do governo em fazer com que os estudantes só tirassem o visto lá na Irlanda direto, como sempre foi a regra, né? Ele viaja, entra como turista, tem um turista de três meses e durante esse processo que ele começa na escola já imediatamente, ele já pede o visto de estudante. O governo tinha retraído isso para evitar que os estudantes tentassem viajar e, há duas semanas, a gente teve a primeira reabertura de viagens, que foi a reabertura para o que eles chamam de essential travelers, que são os viajantes essenciais, né? A gente está em vias de acontecer para os non-essentials, que são os estudantes, tá? Os estudantes, turistas e tudo mais. Então, assim, a gente acredita que entre essa semana e a que vem a gente ainda tem essa grande notícia e isso aconteça agora e a gente já consiga, por exemplo, os estudantes que já compraram lá atrás, estão esperando ainda para viajar, a gente comece a fazer com que eles viajem e daí para frente quem comprar agora comece a poder já viajar normalmente daqui para frente, com o mesmo processo de sempre, que é super facilitado. Na nossa escola, por exemplo, estou vendo uma pergunta se há uma porcentagem de recusa desses processos. Não sei se a pergunta é exatamente isso, mas, assim, a gente nunca teve recusa de visto tirado lá de estudante, tá? Basicamente, todas as escolas do MEI são assim. É importante o pessoal entender, né, que o processo de visto da Irlanda, ele é diferente de quando você aplica para os Estados Unidos, para o Canadá, que mesmo você preenchendo todos os requisitos, existe aquela recusa de visto, né? A análise positiva, né? Exato. A Irlanda é um pouco mais prática, né? Se você está numa escola regulamentada pelo governo e que te dá permissão de estudo e você tem o valor financeiro ali para comprovação, né, que são os 3 mil euros, né? Eles, obviamente, vão fazer uma checagem da sua vida, né? Claro, se você nunca cometeu nenhum crime, se você nunca foi deportado ou viveu ilegal em algum outro país, se você segue esses requisitos, dificilmente você vai ter seu visto negado. Não vão falar, ah, você tem tudo, mas, ah, a gente vai negar o seu visto, né? Então é um processo bem mais simplificado. A gente tem aquela mania, o brasileiro, né, acho que tem essa mania, eu tive já, da gente achar que a gente é criminoso chegando numa coisa de visto, né? Uma bobagem. Eu com medo de chegar no dia de imigração. Exatamente. Eu acho que o principal ponto, assim, é a insegurança de, às vezes, você não fala direito a língua e tudo mais, mas tem que manter a calma, né? A gente tem que manter a calma. Falando, antes da gente entrar nas perguntas, eu só queria voltar num tópico que até a Ariadne falou que tem, Ariadne, acho que a Ariadne, falou que tem várias, vários golpes, então, de agências e escolas. Mas, gente, eu falo pra vocês também o contrário. Não escolha a Irlanda pra, assim, ah, vou lá, já que eu posso trabalhar mesmo enquanto estudo em inglês, vou me matar de trabalhar. Não vai dar atenção pra inglês, vai viver numa comunidade cheia de brasileiros e vai terminar teus oito meses sem falar inglês. Você tá dando um golpe em você mesmo. Então, assim, não vá com esse pensamento. Troca o teu mindset porque o pensamento é que bom que eu posso trabalhar enquanto eu estudo inglês e aí vai manter, os euros que eu vou ganhar vai me ajudar na minha manutenção aqui. Mas o foco é inglês. Inglês porque o inglês abre porta não só na Irlanda, mas no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil também. Sem contar que hoje a gente vai falar dos cursos de idiomas, mas no segundo momento, Isa, a gente pode planejar uma live com os cursos de graduação e mestrado que, se você estiver na Irlanda, você passar por esses três meses aí, três meses não, três períodos de oito meses estudando inglês e entrar num curso de graduação, na Irlanda também você consegue chegar na imigração através dos estudos. Só que o inglês é a base. Vamos falar então um pouquinho sobre os programas que a Berlitz oferece para os estudantes. Além do programa de vinte e cinco semanas que o estudante também pode trabalhar, o que mais a Berlitz oferece para o estudante internacional, Cadu? Sim, Isa, além do general English, do inglês geral que a gente estava falando, que é o 25 mais 8, que é o mais procurado das pessoas para, junto com o aprender o inglês inicial e, de novo, desde o iniciante, desde o elementar até o primeiro avançado, a gente aceita estudantes para o inglês geral. A gente também tem categorias de inglês intensivo, que às vezes saem um pouco dessa categoria de visto para trabalhar. O inglês para business a gente também tem na Berlitz, então a gente também aceita os estudantes. É uma carga horária até um pouco mais alta, ele faz o inglês mais algumas aulas específicas, então ele sai do de 15 horas, que é esse que a gente estava falando, base, para o de 20 horas. Também tem a possibilidade de ele fazer nesse esquema de visto para trabalho, o visto de estudante que possibilita ele a trabalhar. E tem o IELTS, o preparatório para o IELTS, que a gente faz tanto em grupo como em classes individuais, então ele pode trabalhar das duas maneiras nesses cursos. São esses que a gente oferece na unidade de Dublin. Como a gente não vai falar de Manchester hoje, a gente tem um pouquinho mais de coisas em Manchester também, mas a gente pode deixar para um segundo papo, mas, por exemplo, até que é um chamariz legal para Manchester. O meu campus de Manchester é até um pouco maior. A gente tem, por exemplo, aula para casais, onde eles podem ir com os filhos e a gente tem uma creche para os filhos que têm até cinco anos. Então, isso também é bem legal. É um programa bastante legal, bem inovador. Eu quero saber mais sobre esse curso, depois que eu não conheci, mas vamos deixar para outra live, né? É, isso é bem legal. A gente já teve vários alunos, tá? É bem legal mesmo esse. E essas modalidades que a Denise perguntou? Preparatório de Cambridge, eu acho, né? A gente tem, mas é sob demanda esse, tá? O IELTS já é um curso, vamos dizer assim, de prateleira que a gente tem hoje, mas o Cambridge a gente faz sob demanda. Então, é uma parceria um pouquinho diferente, porque ele tem uma procura muito baixa para a gente, mesmo sendo na Europa, para os países de língua inglesa, ele tem uma procura muito baixa. Então, a gente faz esse mais sob demanda. Legal. Eu acho importante a gente falar, então, que a gente tem muitos estudantes e muitos clientes que precisam fazer o preparatório de IELTS, porque vão aplicar para um mestrado, vão aplicar para uma graduação, principalmente aqui no Canadá, que é o nosso principal mercado, mas também para outros lugares, né? Para outros destinos do mundo. Então, a Irlanda te dá essa possibilidade de você estudar durante seis meses e ter mais dois meses para ficar e ter experiência no país. você pode trabalhar e melhorar o seu idioma, para depois você tomar o próximo, dar o próximo passo aí, seja vir para o Canadá, seja continuar depois na Irlanda, né? Você vê isso acontecendo muito, Cadu? O pessoal indo para a Irlanda e depois migrando para outros destinos? Muito. Não só migrando, mas como ou ficando mesmo com as renovações. Tem o pessoal que, às vezes, num começo o inglês é muito ruim ou por algum outro motivo não teve aceitação para ir para outro país. Mesmo para o Canadá, às vezes, ou para a Austrália. Enfim, depende do destino que lá no passado a pessoa escolheu. E sabe-se lá porque negou. Mas, às vezes, já vi estudantes nossos irem para o Canadá depois também. Isso é super normal. E, lógico, tem a experiência que é diferente dos países mesmo, cultura, oportunidades de curso diferente, oportunidades, às vezes, de mercado de trabalho diferente. A Irlanda hoje é um mercado de trabalho excepcional. A gente tem todas as... É a realidade do Facebook em Dublin, né? Sim. Está muito forte a questão de digital marketing, tudo relacionado à TI, claro. E a parte de engenharia e saúde. Eu estou vendo as notícias e está super forte aí, né? Sim. Você está no Brasil, desculpa. Mas, assim, eu acho que até nesse ponto, Marcelo, ele é bem parecido com o Canadá. É porque, óbvio, a Irlanda é muito menorzinha, né? Mas, pensando nas grandes cidades aí do Canadá, eu acho que a gente está com o Irlanda e o Canadá nesse aspecto dos tipos de carreiras e tudo mais, muito parecidos, tá? Mas é legal que você tenha essas empresas, como você citou o Facebook, por exemplo. A Irlanda dá um incentivo fiscal para essas empresas. Por isso que a gente está tendo essas empresas muito fortes na Irlanda também. E já não é de hoje. Já é uma coisa de... Já é um fluxo de a mais... Assim, já acontece há mais de cinco anos já. Então, já é um fluxo que tem acontecido faz um bom tempo. É bom os clientes que têm interesse em trabalhar. Até remotamente, entra no próprio site das grandes empresas, né? Salesforce, Facebook, Google, Amazon. E coloca lá por região. Daí você busca Ireland e vai ter as opções de Dublin. Facebook tem um time gigantesco lá em Dublin. E está cheio de emprego. Só está pedindo gente que fala inglês, tem experiência. E, às vezes, dependendo da área, é um curso técnico. Por isso que, aqui no Canadá, os colleges vendem bastante. Porque você, com um ano ou dois anos de curso técnico, você está apto para entrar em qualquer empresa. É verdade. E essa questão da migração é bem fato. E é uma coisa bem legal, né? Imagina, você está precisando melhorar o inglês. Você passa um ano na Irlanda, que não é nada mal. Conhece toda a Europa ali ao redor. E depois migra aqui para o Canadá ou mesmo faz a graduação e o mestrado na própria Irlanda. Eu acho um custo-benefício bem interessante de conhecer lugares, investir no inglês, trabalhar enquanto você está aprendendo inglês. E depois, com maior maturidade, que eu digo, com relação aos destinos, no exterior, fazer a sua escolha de qual país você vai querer permanecer. Cadu, vamos falar um pouquinho, então, como é que está agora? Não sei se o Cadu está... Para mim, ele está rodando. É. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto o Cadu não volta, vamos só reprisar, então, a diferença, principalmente, entre Irlanda e o Canadá, né, pessoal? Irlanda, então, se você já tem o seu passaporte, óbvio, né? Quando as fronteiras abrirem, que a gente vai falar sobre isso. É o Cadu caiu. Vamos aguardar ele voltar. Quando as fronteiras se reabrirem, a gente vai falar sobre isso. Mas só que o seu passaporte, você embarca para a Irlanda, né? Tendo a sua carta da escola, então, fecha a sua escola primeiro. Junto com o seu passaporte, compra a sua passagem e embarcou, você já pode ir para o Canadá. Desculpa, para a Irlanda. Não precisa fazer o processo de visto, aguardar o resultado para poder embarcar. Então, isso, para quem está com pressa, facilita muito o processo. E a outra principal diferença é a possibilidade de você trabalhar enquanto você estuda idiomas. Lembrando que o Canadá não te dá a permissão de trabalho legal enquanto você está fazendo a sua preparação nem de pathway, nem de preparação de IELTS, nem de inglês geral, nem de nenhum tipo de inglês. Então, vamos lembrar disso. Faz muita diferença. Só ver o Cadu de novo. Tem programa para as famílias? Vamos perguntar isso para o Cadu. No Higher Education, já vou dizer que sim. Mas no Study and Work, vamos perguntar para o Cadu. Cadu, programas para a família. Pessoal que quer ir com família para a Irlanda, como é que faz? A parte de estudo de idioma, especificamente. Tá, tá. A gente tem diversos programas para a família. Obviamente que depende de que tipo de família, né? Se for com criança, como a gente estava falando de Manchester e tudo mais, não é a mesma coisa. A gente não tem aquele suporte da criança, creche. Em Dublin a gente não tem isso, tá? Mas a gente tem diversas outras coisas. Por exemplo, se for um programa de um mês para uma família, a gente tem esse tipo de programa também. Pode combinar com passeios, algumas atividades esportivas. Porque na Irlanda a gente tem muita atividade de esportes radicais. Então, às vezes, se é um adolescente ou até uma pessoa já... O filho, né? Dizendo assim que é um adolescente ou um quase adulto e tudo mais, a gente tem esses programas para isso também. Com esportes ou com só passeios. E outra, que nem a Marcela estava falando, dá para eles passearem nos fins de semana também usando a famosíssima Ryanair, que é excelente, né? 5 euros de voo. É, exatamente. É um voo sem luxo, mas são voos rápidos de hora, hora e meia, duas no máximo. Mas assim, não tem nada. Você senta na poltrona, viagem e tchau. É isso, entendeu? Mas eu acho que é o que a gente quer ali em lugares como a Irlanda, indo para a Europa, né? Para o resto da Europa. Então, você vai para uma Inglaterra, Espanha, Portugal, enfim. São bem próximos. Eu até coloquei aqui os negocinhos que eu trouxe da última viagem para a Irlanda. Dessa biblioteca maravilhosa do Trinity College. Do Trinity College. O famoso Bayliss, que é o Irish Dream. Uma coisa muito legal, até que a gente não falou da localização da Burlitz. A gente está na frente, assim, do Trinity College, onde tem a biblioteca, que é a biblioteca famosa do filme do Harry Potter e, enfim. Maravilhosa. É bem do ladinho da Merriam Square, que é uma praça muito grande, um parque ali muito grande. A Burlitz está numa localização excelente, assim. Ao lado ali do Trinity College, desse Merriam Park, que são bem centrais, assim, em Dublin 2. Então, assim, é super central para os estudantes que também estão interessados em estudar num lugar que está muito perto de onde provavelmente eles vão trabalhar quando eles conseguirem os empregos por lá. Que a gente sempre começa, a gente sabe, o pessoal trabalha em pubs e restaurantes, nessas coisas, no começo, lojas. Então, assim, é o que o pessoal mais trabalha no começo. A gente está bem centralizado mesmo. E é fácil de transporte público. Dublin não é, para quem está em grandes cidades do Brasil, Dublin não é um monstro, não é uma cidade monstruosa. É uma cidade até relativamente pequena, tranquila. Você sabe quantos habitantes tem, mais ou menos? A última vez que eu vi, um milhão e duzentos. Então, assim, é uma cidade bem, bem, assim, razoável. É uma cidade bem tranquila. Não é, para uma capital, né, de um país, é uma cidade bem tranquila. Pensando em São Paulo, que eu tenho essa mania de paulistano. Comparar São Paulo. Não, é, eu tenho essa mania de paulistano de comparar isso aqui com tudo e não faz sentido. Não, porque São Paulo é muito estar no nudo das incomparáveis, né, com relação às caras. É só importante a gente falar, então, pessoal, que quando a gente fala de programa de família, né, são os programas de curta duração, até três meses, onde você não precisa do visto. Quando a gente entra em processo de visto, né, de estudante, que são as vinte e cinco semanas, mais oito de férias, oito meses no país, você não tem independente, né. Cadu me corrija se eu estiver errado, mas tem um estudante, se vai o cônjuge, o cônjuge também tem que estudar e os dois têm que aplicar visto separadamente. É isso aí, é isso aí. Nada é feito em casal, nada disso. É tudo individualmente mesmo, mas assim, como a gente estava falando lá atrás, no começo da conversa, a questão de visto é super tranquila, tá. Inclusive, a gente teve várias transições do pessoal que estava nesses vistos de estudante para depois, quando eles vão para cursos superiores, porque são categorias diferentes, tá. Até a comprovação, quando uma pessoa vai direto para fazer a parte de higher education, né, os cursos superiores, perdão, ela tem que ir, por exemplo, com o dobro de dinheiro, com outras garantias, porque vai só para estudar, não vai para trabalhar no começo. Então, é um pouco diferente nesse sentido lá no começo. Então, é sempre individual e nunca de uma maneira, e de uma outra maneira, talvez, entendeu. Depende do que a pessoa vai fazer, então tem todas essas especificações aí, tá. Legal. Bom, a Denise está perguntando qual que é a média de salário nas posições. Fala para a gente, então, um pouquinho, Cadu, como é que funciona a forma de pagamento, como que as pessoas conseguem emprego, né, e qual que é a média que os estudantes costumam ganhar enquanto estudam? Depende de quais posições, é meio difícil eu tentar relatar aqui para vocês. Eu acho que ela deve estar falando das posições do pessoal já das outras empresas. Eu acredito que ela possa... Eu acho que ela do Facebook e tal, eu acredito que seja isso também. Porque, normalmente, quando as pessoas entram num... Que estão trabalhando, estão estudando e trabalhando, como o Cadu falou, são os entry-level jobs, né. Então, você vai trabalhar, normalmente, em hospitality, na área de atendimento, turismo. Então, vendas, restaurantes, hotéis. Essas são as áreas, porque você é um estudante, você não pode se comprometer o dia todo e você precisa de flexibilidade. É, de waitress. Então, no caso, normalmente as pessoas, elas recebem esses entry-level, Cadu, salário mínimo. Sim, é por volta de salário mínimo, são mais ou menos 1.600 euros por mês, tá. Uma coisa que é bem importante, até foi uma coisa específica da pandemia, que eu recordei aqui. Eu conheço algumas pessoas que moram na Irlanda, inclusive eu tenho um primo que mora em Limerick, e eles tiveram o auxílio do governo. O auxílio do governo cobria um salário mínimo e cobriu para o casal, ele e a esposa. Então, por exemplo, eles tinham uma renda aqui bem robusta, tá, era o salário mínimo. E ele tirava um pouquinho mais do que o salário mínimo, ele é educador físico, e ele tirava um pouquinho mais do que o salário mínimo. E, mesmo assim, eles tiraram o salário mínimo, cada um individualmente, de novo. Aplicam individualmente, eles também têm os benefícios individualmente. E, assim, eles não tinham emprego formal, eles tinham muito de coisa de personal trainer e esse tipo de trabalho. E, mesmo assim, eles provaram que eles tinham os alunos e tudo mais, e, sem problema algum, tiveram o benefício, tá. Então, mais uma coisa que é positiva, né. Eu acho que no Canadá vocês tiveram também esse tipo de coisa aí dos beneficiados, e lá foi muito legal nesse sentido. Mas, para a waitress, é mais ou menos isso no sentido de salário mínimo. Lógico, uma waitress, ela vai trabalhar muito com os tips, então acaba faturando mais com as gorjetas. Mas é basicamente perto disso, tá. É, o salário mínimo a hora tá 10 e 20, né. 10 e 20 euros a hora, né. Então, dá pra fazer a conta aí também. Outra coisa que é interessante, quando a gente fala sobre o salário mínimo, a Isa é a rainha de fazer as comparações de salário mínimo do Brasil com o de outros países. Acompanhe ela, que ela sempre faz. É o seguinte, porque com o salário mínimo aqui no Canadá e em muitos lugares na Europa, a gente trabalha muito com Berlim também, o salário mínimo te dá uma vida boa. Não vai te dar uma vida luxuosa, mas também você não vai sentir falta de coisas, né. Você vai conseguir ter um acesso à alimentação, a lazer, a celular e tal. Então, assim, apesar de você estar ganhando salário mínimo, a tua vida não vai ser uma vida de miséria, né. Então, assim, você vai ter acesso a tudo que você precisa pra você ter uma vida legal. Aí, você vai focar, dependendo se você quiser ficar no país ou não, em como você vai melhorar isso, subindo em alguns cargos. Mas é possível viver com salário mínimo. No caso de 40 horas aqui no Canadá, é possível. Meio período fica complicado. Então, por isso é bom sempre ter, além do salário mínimo que você vai ganhar enquanto estudante, uma reserva financeira. Aí vai o planejamento. Pegar e começar a planejar hoje pra fazer caixinha lá pro futuro. Sim. E uma coisa que é interessante, que eu acho que as pessoas têm que ter ideia também, Marcela, a discrepância entre os tipos de salários, o salário em si, ele não é tão grande como no Brasil. Por exemplo, a gente tem essa ideia daqui. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida aqui de um entry-level salary, que a gente estava falando aqui. Uma média são 28 mil anuais. Então, é mais ou menos uns 2.300 mês. Então, assim, a gente estava falando do salário mínimo 1.600. Enxerga, assim, pra um entry-level de uma pessoa já muito bem preparada, que sai de uma faculdade, feita lá. Então, assim, tipo, pra ir pra uma empresa como a gente estava comentando, dessas empresas top de tecnologia e tudo mais, você vê que não há uma discrepância tão grande. Eles não desvalorizam o trabalho braçal. E isso é importante. Eu já tive outras experiências, não só trabalhando, mas até quando eu viajar, de fazer intercâmbio, que você via isso. As pessoas que trabalham em bares, restaurantes e tudo mais, levam uma vida que a gente pensa aqui de classe média no Brasil, com qualidade. Só que a pessoa faz um trabalho braçal, mas ela consegue ter o seu carro, a sua casa, os seus eletrodomésticos decentemente. Ela tem uma vida digna. E a gente enxerga isso também na Irlanda. Vocês enxergam isso no Canadá, certamente, eu sei. Então, isso que é interessante pra quem quer fazer esse planejamento a longo prazo, como as pessoas procuram indo pra Irlanda, né? Sim. É, eu morei na Irlanda, né? Nem falei isso no começo da live, eu devia ter falado. Eu morei na Irlanda, eu morei em Dublin em 2012, 2013. Eu sei que já fazem oito anos, quase. Então, a gente já tem uma realidade, com certeza, um pouco diferente. Mas o que vai sempre te consumir mais, onde você mora, é o que me consome em Toronto, e é o que me consome em Dublin, é o aluguel. Ali é onde você vai gastar a maior parte da sua renda. Se você vai sozinho, provavelmente você vai dividir uma acomodação, você vai ter ali os seus roommates, a pessoa que vai morar com você. Então, isso com certeza vai baixar aí o seu custo de vida. Conforme você vai crescendo, você vai podendo trabalhar 40 horas, aí você vai procurar algo só pra você, enfim. Mas no começo, esse é o principal gasto, né? Então, procurar dividir apartamento. Tem muita comunidade de brasileiros na Irlanda que tem muita coisa pra dividir apartamento. A própria escola oferece, né, Cadu? Comissões de acomodação. Sim. Então, com certeza, esse vai ser o seu maior gasto, né? O resto, depois, muito barato. Comida na Europa, na Irlanda, é muito barato. Coisa assim de 20 euros, gente. 20 euros. No máximo, se você come muito, quer comer coisa cara, você vai gastar uns 50 euros por semana de mercado. Então, é muito simples. A locomoção em Dublin é muito tranquila. Mesmo tendo aí, nossa, 1 milhão e 200 mil habitantes, é super fácil locomover. O transporte público é super eficiente. Tem os ônibus, tem o Luas, que é o metrô de superfície. E tudo funciona muito, muito bem. Se você for morar no centro, você vai gastar mais, mas você vai ter a locomoção ali a pé, geralmente. Se você for mais distante, você vai demorar aí uns 40 minutos de ônibus. Se você morar muito longe... Muito longe. Muito longe. Você vai demorar 40 minutos para chegar no centro, mas você vai ter ali um aluguel mais barato, né? Então, é balancear isso aí na vida. Sim. É, eu estava até vendo, eu estou aproveitando aqui, fazendo umas pesquisas enquanto a gente está nos assuntos. Porque eu tenho umas referências bem boas já de Irlanda, obviamente. Estou só atualizando aqui para passar para vocês. Mas é uma diferença de você morar fora do centro ou dentro do centro de mais ou menos uns 20%. Com um quarto só, por exemplo, né? Mas se você, por exemplo, em algum apartamento de três quartos, que nem a Isa falou, dividindo com outras pessoas, se você sai de, por exemplo, fora do centro de mil euros, no centro você acaba conseguindo um quarto por 700 na divisão. Mas ficando no centro e não fora do centro. Então, assim, já é bem melhor, morando melhor e gastando menos. Mas aí você vai dividir o teu apartamento com mais duas pessoas. E tudo bem. Às vezes, eu acho que é importante também na experiência do intercâmbio. São fases, né? Sim, sim. Fases do intercâmbio. Eu morei no meu intercâmbio dividindo quartos. Quem nunca? Dividindo casa. É, então. E para mim foi excepcional. Eu tenho meus amigos até hoje. Eu fiz em 2011 meu intercâmbio. 11 e 12. E não foi na Irlanda. Foi em Boston, nos Estados Unidos. Mas, assim, eu tenho meus amigos até hoje. Então, eu acho que é uma experiência legal. Tem que dar sorte, às vezes? Sim. E você pode ir mudando e tudo mais. Eu acho que tem que ser dinâmico, né? O dinamismo do intercâmbio já te traz um monte de mudança. Continua mudando. Vai indo. Até achar o legal, né? Não pode parar. Sim. Então, vamos pensar o seguinte. Gente, hoje a pessoa não consegue entrar na Irlanda porque a Irlanda ainda está fechada para estudantes internacionais. Isso. Qual é a alternativa para uma pessoa que quer estudar na Berlitz hoje? E essa pessoa deveria comprar o curso dela iniciando mais ou menos em setembro? Ou é melhor a gente pensar já em janeiro? Não, não, não. A gente já está pensando em agosto, setembro para receber os estudantes que já estão parados esperando aqui, que pagaram. A gente está esperando já começar a receber esse pessoal em agosto, setembro. Então, assim, para o pessoal que já quer planejar agora, às vezes a pessoa que quer uns seis meses para pagar com vocês e tudo mais, pode até planejar para janeiro. Mas a gente já provavelmente vai receber a partir de agosto, setembro. No máximo. A gente está com a iminência da informação chegando aí de ter a abertura mesmo das fronteiras, tá? Então, a gente até, né, Isa, marcou essa live pensando já nisso, porque assim, vai abrir. Vai abrir. Está certeiro. E aproveita que o euro caiu, né? Então, você pode contratar hoje, pagar com o euro de hoje e estudar em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Eu não sei quando você escolher. Mas, pelo menos, vai aproveitar as promoções e vai aproveitar o euro que está... Ontem estava 5,88, hoje está 5,89. Mas já esteve quanto? Tipo, seis e... Quanto, Isa? Os clientes estavam pagando seis? Seis e oitenta. Seis e oitenta. Então, assim, caiu muito. Vale muito a pena contratar o teu programa de estudos agora pensando no futuro. É, e a gente acha que até está chegando a uma estabilidade já, né, dessa queda que teve agora e provavelmente já é uma boa hora para se pensar assim e fazer a aquisição. A gente conversa também, né, com as empresas que transferem dinheiro, que trabalham com vocês, né, inclusive mais até com vocês do que com nós. A gente fica recebendo lá, vocês ficam pagando eles aqui, né? E eles têm essa impressão de que parece que já está ajustando agora para que não... Então, assim, para o estudante, assim, ah, eu vou esperar cair mais. Não espera, porque não vai adiantar muito, não. Eu acho que é melhor, não. Já pode fazer o planejamento em cima do que tem hoje mesmo, tá? Ainda bem, né, caiu, é melhor, as pessoas vão gastar menos e... Para a escola, a escola recebe igual. A gente não precisa falar isso, não fala isso de graça ou puxando para um lado ou puxando para o outro. A gente sabe que para a gente lá faz a menor... Não faz diferença, né? Meu diretor recebe igual lá. Então, está tudo igual para ele. Ele só quer mais números mesmo. Mas a gente, de novo, agosto, setembro, a gente já vai estar reaberto com toda certeza. Os alunos de lá, inclusive, é uma questão importante, porque apesar de já estar praticamente tudo bem reaberto lá, a gente ainda está com os alunos online, tá? O pessoal não está em aula presencial ainda. Então, assim, está bastante... Todo mundo ainda meio represado, vamos dizer assim, para eles tentarem chegar no zero mesmo da questão, tá? Como eu falei para vocês, as estatísticas estão muito baixas mesmo. Graças a Deus, assim, a coisa freou de uma maneira muito forte. A vacinação também andou... Demorou para começar. Não foi que nem o nível da Inglaterra, por exemplo, que a Inglaterra foi muito adiante, assim, muito à frente, parecido com os Estados Unidos. Mas eles andaram, agora deslanchou bastante e aí os níveis caíram para bem baixos mesmo. O controle é muito forte, tá? Isso também para o estudante, eu acho que é importante dizer para quem está assistindo a gente. O pessoal é rígido mesmo. Se você sai... O pessoal, quando estava de lockdown, ah, que pode sair dois quilômetros, não sai três, porque vai dar errado. Vai dar multa, vai pegar no bolso. É, meu primo, que eu falei que mora lá em Limerick, falou que estava acontecendo a fiscalização mesmo. Ele foi fiscalizado umas três, quatro vezes na rua, apresentando onde ele morava, para saber que ele só tinha ido ali até o mercado, farmácia e voltado. Então, bem legal mesmo, assim, nesse sentido, para que todo mundo se sinta seguro. Então, falando um pouco de... Você falou da vacinação, Cadu, qual que é a perspectiva de exigência do governo irlandês para o estudante, quando o estudante puder entrar na Irlanda, vai ter que tomar vacina, vai ter disponibilidade de vacina para o estudante? Vai ter quarentena. Vai ter quarentena. Qual que é a perspectiva? Sim, nesse começo a gente entende que vai ser como estava sendo antes, tá? Com quarentena. Quatorze dias ele tem que chegar antes de começar o curso. Ele fica os quatorze dias no endereço que ele fornece, tanto para nós como para o governo. Pode ser uma acomodação que ele comprou da gente, ou pode ser uma acomodação qualquer que ele comprou com vocês, ou sem o auxílio de nós todos aqui, tá? Mas ele fornece isso para o governo e para nós, escola, para a gente saber que ele está quieto em casa, tá? E, assim, ele tem que colaborar, ele não tem para o que sair. Ele não vai ter para que sair, porque ele não vai poder começar a aula. Então, durante o dia, e ele nem pode ainda arrumar um emprego até ele começar as aulas. Então, assim, é o que a gente instrui as agências a dizerem para os alunos, porque é a verdade. Não adianta você sair de casa porque você não tem como procurar emprego, você não vai conseguir. Você não pode começar a aula ainda porque você tem que fazer a quarentena. Então, basicamente, nesse começo, a gente entende que vai ser quarentena. Daqui a um tempo, deve flexibilizar só para PCR, naquele esquema de 72 horas, dentro de 72 horas que ele saiu do Brasil. E, daqui a um tempo, vacina mesmo, né? Carteirinha de vacina que a gente já apresenta para uma febre amarela na Austrália, ou coisas do tipo. Então, a gente imagina que daqui a um tempo vai ser isso. Mas, no começo, quarentena, tá? Chega 14 dias em casa, começa a estudar. E aí, tudo certo, tá? Imaginamos que, assim, nesse começo ainda o uso de máscara, mesmo com todo mundo liberado a circular, porque a vacinação ainda não foi alta. Sobre as vacinas do pessoal lá, Isa, eu acho que nesse primeiro momento ainda não, eu acho que é uma coisa para o ano que vem só, tá? Porque não está excedente ainda, que nem nos Estados Unidos. Você chega e excede. No Canadá, eu já ouvi falar que daqui a um tempo deve começar a fazer isso, né? Os estudantes que forem sem ter vacinado, deve começar a acontecer. Só a partir de setembro, né? Só setembro. Que a meta é a população vacinada até setembro. Se for para lá e não tiver vacinado, nesse sentido... É, mas aqui no Canadá, as escolas, elas estão, inclusive, ajudando os estudantes a conseguir a vacinação, porque o governo está disponibilizando a vacina para o próprio estudante, né? Não precisa ser residente, nem nada. O Cadu, a Denise está perguntando sobre aquela professora de inglês. Acho que o Cadu está com um pouquinho de problema de conexão. Eu vou comentar, então, um pouco do que eu sei quanto a você ser professora de inglês na Irlanda. Eu tinha uma professora brasileira na escola que eu estudava. Ela era, inclusive, a melhor professora que eu tinha, né? Só que você tem que ter uma certificação que te dê a permissão de você dar aula de inglês, né? Que é Celta, Delta, né? Que, se eu não me engano, a Berlitz, especificamente, não tem. Mas a gente tem outras escolas que oferecem essa certificação. Você tendo essa certificação, Celta, Delta, Cambridge, em alguns casos, você pode, sim, tendo a permissão de trabalho, conseguir trabalhar na Irlanda como professor de inglês. Não existe esse preconceito, apesar de que muitos brasileiros falam Ah, eu só quero ter professor nativo. Óbvio, né, gente? Você tem que ter uma fluência nativa, mesmo você não sendo, né? Mas, se você tiver um inglês bom e uma certificação dessa, tendo a permissão de trabalho, pode, sim, trabalhar. Tanto na Irlanda quanto até aqui no Canadá, a gente também vê bastante isso também. Então, Isa, se a pessoa está pensando em fazer o planejamento para a Irlanda, qual você diria que seria o primeiro passo que a pessoa precisa fazer? Se te procurar, por exemplo. Cadu, voltou. Voltei. Bom, o primeiro passo, né, pessoal, quando a gente começa um planejamento na Irlanda, é fechar o curso. Apesar do estudante poder, do estudante, né, do viajante poder ir para o país sem ter nenhum curso, só com passaporte, quando você chega na imigração irlandesa, a primeira pergunta que o profissional vai te fazer é o que você veio fazer aqui, né? Se você fala que você foi estudar e você tem a carta da escola, você vai receber uma orientação para você prosseguir com o seu visto dentro do país. Se você chega e fala que você está lá a passeio, você vai receber um stamp para você ficar no país até 12 semanas, até 3 meses, e você não vai ter essa orientação com relação ao que você vai fazer no seguinte. E se você mudar de ideia, quando você chega no país, contratar um curso lá, por experiência não minha, mas de amigos meus da época de Irlanda e clientes, eles não gostam, né? Eles não gostam... Aí vem a subjetividade que pode pegar no seu visto. Exato. Se você chegar lá com visto de... Falando que você veio passear e contratar um curso de inglês, você vai ter que se explicar muito na hora de emitir o seu visto. Então, a primeira coisa é fechar o seu curso. Mesmo que você for fazer um curso de curta duração, se for curta duração é mais simples, mas se for longa, não inventa, não sai do Brasil, compra uma passagem e fala, eu resolvo lá, porque eu vou pagar mais barato, porque meu amigo vai me ajudar. Esquece. É, não faz sentido mesmo. A gente já teve gente fazendo isso em outras escolas, graças a Deus nunca aconteceu com a Burles, e a gente não vende curso pra gente assim, dessa maneira. A gente não faz venda direta, isso é importante se dizer, a gente faz a venda diretamente pelas agências de intercâmbio, que são... tem contrato de parceria conosco, como a Challenge. Então, assim, a gente não faz esse tipo de coisa, justamente também pra evitar esse tipo de problema com a escola. e é bem isso. Sim, com a imigração. A imigração não vê com bons olhos isso. Se eles não veem com bons olhos isso, nós como escolas também temos que entender que é o procedimento correto disso. Pro estudante, ele quer vir estudar, ele tá planejado. Então, é bastante diferente o procedimento também da escola, nesse sentido. Não é que a gente não converse com o aluno, não é que a gente não... se o aluno entra em contato direto com a gente, a gente não fale com ele, pelo contrário, a gente tá aqui pra isso. A escola Burlitz, por exemplo, me coloca no Brasil aqui pra falar com vocês, agências, e com os alunos, por exemplo, numa live como essa que a gente tá fazendo. Pra que as pessoas conheçam, vejam a cara da escola no Brasil e tudo mais. Então, é pra isso que a gente tá aqui. Mas, o planejamento, como a Isa falou, tem que ser muito sério. É colocado de uma maneira muito séria. A gente tem coisas governamentais envolvidas aí. Como vocês trabalham no Canadá, a gente na Irlanda, Inglaterra, em todos os lugares. É algo sério, algo adulto, né? Não é aventureiro, sai correndo pelo mundo, não tem nada disso. É, o que tem que pensar, sim, que o trabalho da agência, nós estamos no Canadá, né? A gente tem uma burocracia bem menor, mas uma legislação que se baseia muito na confiança que você sempre está fazendo o correto. Se você faz alguma coisa que não é correto, a multa também é pesada. Então, a escola e as agências, principalmente as agências que estão no exterior, elas têm que seguir as normas, assim, tipo, muito certinho, né? Porque o risco das multas é muito alto. Então, quando mexe no bolso, todo mundo fica com medo. E no caso dos estudantes, o risco de você não conseguir o visto e perder o dinheiro, não é perder, é porque você já teve a experiência da viagem, mas o dinheiro não ter o retorno que você esperava, eu acho um risco grande, sabe? Então, muitos clientes que a gente tem aqui no Canadá, clientes onshore, a gente vai estudar a história, fazer o planejamento e tentar organizar. E, assim, às vezes perdeu o status, fez a escolha de um curso errado simplesmente por não sentar e planejar e, tipo, confiar muito no que está escrito na internet e ali a pessoa perdeu a oportunidade da vida, né? Então, isso para a gente é bem... A gente trabalha muito seriamente com o impulso na Challenge, de olhar bem o perfil da pessoa, o objetivo que ela quer, e então fazer um planejamento. Claro, hoje a gente está com a Burlitz, mas a gente tem diversos parceiros no nosso portfólio. E o nosso papel é conectar você com a escola que combina com o seu perfil e com o seu objetivo. de escolas que a gente confia como a Burlitz. Então, como eu disse, qual seria o primeiro passo? Então, o primeiro passo, você entrar em contato conosco, porque você viu a live e a gente vê se o teu perfil é exatamente o perfil para a Burlitz. Você quer conversar com o Cadu? A gente organiza uma conversa para conversar os três, o consultor, a escola e você. até chegar num plano que é perfeito, né? Porque planos normalmente são criados e tem que ter o A, o B, o C, o D e o E, porque muita coisa pode, muita água pode passar por baixo dessa ponte. Mas o fato é, a Isa, no caso, a consultora vai estar ali do seu lado. Deu um B.O.? Não, vamos por esse lado. Está certinho. Ah, agora eu quero estender. O que eu faço? Ah, vou estender no inglês? Não, vou estender no Higher Education. Então, é muito importante vocês terem o apoio de um consultor que trabalha com isso. A Isa já morou na Irlanda, hoje mora no Canadá, estudou no Canadá, estudou na Irlanda. Além de trabalhar com o intercâmbio, ela já vivenciou o intercâmbio. Eu já paguei muito intercâmbio. Eu sei quanto custa e eu sei quanto é importante fazer todas as escolhas corretas, né? Sim, sim. Como a Marcela falou, então, Cadu, acho que a minha última pergunta para a live de hoje é o que você acha que é o perfil do estudante Berlitz? O perfil do estudante Berlitz, primeiro, é o estudante que quer aprender inglês. Que nem a Marcela falou lá atrás. O competimento com o aprendizado. Exato. É muito importante. A gente é bastante rigoroso com relação à presença e participação nas aulas, tá? Isso é importantíssimo. A gente, por exemplo, alunos de renovação de outras escolas que vêm para Berlitz, a gente analisa com muito critério. A gente não aceita qualquer um. Então, isso é importante. Venha para estudar. O trabalho é só um complemento do que você pode fazer na sua vida para você desenvolver uma carreira profissional melhor. Desenvolver o teu inglês melhor e depois tentar desenvolver uma carreira. Mas o perfil do estudante Berlitz é um estudante que vem para estudar para a Irlanda, tá? Ele não vem para trabalhar e talvez aprender inglês. Eu já vi histórias de gente que volta com dois anos aulas de inglês e que não volta falando nada. Pelo amor de Deus. Isso, para mim, é ruim também porque a gente não quer esse tipo de pessoa como propaganda da escola. Ah, onde você estudou? Na Berlitz. E você sabe falar inglês? Ele vai brincar que não fala o verbo tobe, né? Que a gente brinca. Então, não rola. Inclusive, a Irlanda mudou uma regra muito importante exatamente por causa disso, né? Então, a cada final de ciclo de seis meses, você tem que fazer uma prova de inglês, né? Para provar para o governo que você teve uma evolução, né? Então, eles mudaram essa regra exatamente porque, na minha época, quando eu fui para a Irlanda oito anos atrás, acontecia muito isso. As pessoas pagavam os cursos só para ficar no país e não evoluía. Então, hoje não. Hoje você vai, inclusive, já pagar daqui do Brasil um exame, que vai ser o IELTS, vai ser o... O TAI exam. É, que é o TIE. O TAI, que é o da Irlanda. Ele foi desenvolvido exatamente para isso. Então, hoje em dia, a Irlanda não é brincadeira, pessoal. As escolas... É, a cada fim de ciclo mesmo, Isa. Desculpa te interromper. É a cada fim de seis meses, tá? Que você faz esse teste. Então, assim, a gente não está cobrando taxa à toa. É uma taxa que o governo exige. O aluno faz no finzinho aquela prova. É uma prova como qualquer outra da sala de aula, tá? Para o cara que está estudando, tira de letra. Ele vai lá, faz a prova. É para o nível dele, obviamente. Uma prova específica para o nível dele. Faz, apresenta. Está nos arquivos dele sempre. O cara que vem da outra escola me apresenta isso para renovar. Ele tem isso também. Mesmo em uma escola que não tenha MEI, que não seja certificado e tudo mais, eles fazem isso também. Para o cara ter no histórico dele. Para ele poder continuar estudando, pedindo visto e tudo mais. Então, é isso aí. Ele precisa fazer isso. Então, pessoal, acho que é isso. Marcela, você quer perguntar mais alguma coisa para o Cadu? Cadu quer falar alguma coisa? Nossa, eu acho que a gente falou bastante, né? Eu falo muito, desculpa. Eu falo bastante, mas eu acho que é para tentar deixar mais claro aí. Às vezes eu sou um pouco prolixo, vocês me perdoem. Mas é para tentar deixar bem explicado. Maravilha. Foi perfeito. Tem que falar mesmo. Porque, como eu disse, é um investimento alto e o resultado desse investimento é transformação de vida através dos estudos, né? Então, a gente valoriza muito que a gente gosta de fazer uma venda bem honesta, né? Cadu, você sabe disso. Que a gente sabe exatamente o perfil e valoriza muito que o cliente entenda cada etapa para ele ser dono do processo e nós, consultores, sermos parceiros desse processo acompanhando cada etapa. Então, é bem importante que todas as informações sejam bem... As teclas bem batidas, né? O óbvio bem dito para que não cause confusão, principalmente quando você está em terra estranha, né? Você não está no seu país, você está em outro lugar, você não tem seus parentes, o seu ponto de controle e força ali. Então, é muito importante que você saiba tudo. Então, eu acredito que a gente falou da Irlanda estar positivamente evoluindo, com relação aos casos de COVID, com relação às vacinas, que no futuro bem próximo, pode ser que até em um mês, em 30 dias, a gente vai conseguir mandar estudantes para a Irlanda. A gente ainda não sabe como é que vai ser a questão de quantos dias de quarentena, se vai ser só 3 dias, 14 dias, não sei, pode ser. Isso está mudando toda hora, gente. Então, é difícil a gente bater e falar assim, não, vai ser isso. Pode ser, e é coisa de país, né? Soberano. Se eles mudam, a gente tem que cumprir na hora, não tem um horinho. É aquilo e pronto. Então, isso é bom conversar com a sua consultora próximo do embarque para ver quais são as regras e cumpri-las. A gente falou das opções de curso, inglês general, de todos os níveis, desde o zero até o nível que você está. Tem os cursos de inglês específicos, de business para carreiras específicas. A gente precisa também ver o perfil para indicar qual curso. Família, no caso, até três meses. E se você for com cônjuge, são cursos individuais. Isso. E você não tem como atrelar, como é o caso do Higher Education, mas isso é caso para outra live, mas funciona basicamente conforme o Canadá. É verdade. E eu só diria assim, se a pessoa quer fazer a matrícula, ela vai precisar dos documentos, dos dados pessoais, o passaporte válido, emitido e válido, né, pessoal? Sim. Vai precisar fazer um teste de idioma para ver qual nível que você vai entrar. Lembrando que esse teste, se você fizer online, seja bem fiel ao que você sabe mesmo, porque quando você chegar lá na escola, você vai retomar esse teste. Então, se você fez com o dicionário e com o teu amigo que sabe inglês do teste, chega lá na escola e deu nível 10 e na verdade é 5, quando você chegar lá na escola, vai ser 5, né? Então, você vai entrar na turma 5. E eu acredito que a gente falou de todos os pontos. Não sei se alguém que está assistindo tem alguma dúvida, mas independente... Se tiver uma dúvida, agora é a hora. Agora é a hora, mas a live vai ficar salva no IGTV, depois a gente sobe no YouTube. Então, se você quiser rever a live, a gente deixa esse conteúdo gratuito para todo mundo acompanhar. E uma pergunta que eu queria fazer, que agora eu acabei esquecendo, eu estava tentando relembrar, mas, enfim... Ah, na questão das extensões, né? Então, se a pessoa faz 25 semanas e tem mais aqueles dois meses, daí se ela... Em quanto tempo até antes de vencer o período dela, ela tem que pensar na extensão e fazer e pagar a extensão? Na verdade, pode ser na última semana, vamos dizer, dessas oito semanas. Ele não precisa fazer muito antes, não, porque assim... Só que, a partir do período que acabam aquelas oito semanas, ele tem mais uma para ou renovar ou deixar o país. Então, a gente aconselha que, assim, umas duas antes de acabar esse período de oito semanas, pelo menos, já é bom ele estar preparado para ter dado entrada nessa renovação, né? Preparado, eu digo financeiramente, principalmente, porque é mais uma compra de curso, entendeu? Mas mais por isso, fora isso... Tranquilo. Ele não precisa de antecedência, como quando é no Brasil, que precisa da análise, dar uma olhada no passaporte, aquela coisa toda, pedir para a secretaria fazer os documentos. Mas é só isso, tá? Uma coisa importante dentro disso, que a gente sempre fala, procurem escolas que sejam boas, renomadas, que estejam, por exemplo, participando do MEI e tudo mais, é porque, por exemplo, se você depois, ah, eu vou para uma escolinha qualquer, X, e depois eu quero, vou fazer a renovação na Burlitz, para depois aí eu fazer meu inglês legal. Se você não tiver uma escola realmente boa, uma participação boa nessa escola, notas boas e frequência, a gente não aceita você como aluno de renovação. Então, assim, planeje com a gente agências e escolas competentes e sérias desde o início. Foi o que eu falei no começo, a gente tem uma tradição forte, o ensino é reconhecido, então planeje dessa maneira. A gente tem outras facilidades para os alunos, então a gente sempre bate nessa tecla. Planejar bastante com gente boa que sabe do negócio, como vocês, como a gente, para que você não se decepcione com o seu ensino. Não volte querendo, não sabendo falar inglês, não conseguindo desenvolver as coisas para também poder trabalhar lá, então é importante isso, tá? Eu acho que é sempre, é a tecla bem batida de novo, tá, Marcela? Que nem você falou, é a tecla bem batida. Lembre-se sempre disso, vocês vão para estudar inglês e o trabalho é um complemento daquilo que vocês vão fazer para complementar a renda de vocês dentro do planejamento que foi feito aqui no Brasil antes, tá bom? Perfeito. Pessoal, se quiser marcar um horário comigo, né, ou com alguma outra consultora, tem o link na nossa bio, lá no Linktree, você consegue marcar a consultoria, é gratuita, 20 minutos comigo, você tira suas dúvidas com relação à Irlanda, a gente vê se a Irlanda é o melhor lugar para você, né, e a gente conecta com a Berlitz, te ajuda com todo o processo. Se tiver alguma dúvida para falar comigo também, Isa, marquem com vocês, com você mesma, para a gente faz um bate-papo a três, eu, você, Isa e o estudante, eu sempre estou disponível para isso, adoro fazer isso com os estudantes, é legal para a gente entender o que os estudantes querem da gente, sempre fiz bastante isso, nunca tive um aluno que não fechou uma venda quando eu participei com o consultor, então me convidem. Bom vendedor, então seja quase para o lado. Me convidem para ajudar os alunos, que eu tenho certeza que a gente consegue fazer com que a pessoa vá mesmo com segurança, não é convencer, é que ela vá com segurança para o destino dela, para que ela faça uma viagem segura, tranquila, coisa que às vezes a gente não teve, né Isa, às vezes, a gente não teve isso lá no passado, eu não tive, eu sei. Muito, isso é uma, abre um jogo, vamos dizer assim, isso aconteceu comigo, então a agência foi, nasceu por quê? Porque a gente via que apesar de ter tantas agências, o mercado é super concorrente, mas ainda tem mercado de fazer uma venda nesse sentido, uma venda, uma mentoria, como se fosse quase uma questão de coach, né? Por quê? Porque a gente passou por isso, a gente foi mal recomendado, não falaram para a gente como é que tinha que ter, a gente quebrou a cara, gastou dinheiro, teve que fazer curso de novo, estendeu, então assim, pense em coisas que deram errado, aconteceu com a Isa, aconteceu comigo, aconteceu com a Alessandra, aconteceu, exatamente do que a gente está falando, então tá bom, gente, eu queria agradecer a Ariadne, que além de cliente nossa, ficou aqui firme com a gente durante toda a live, e a gente conta muito com o feedback dos clientes, porque como eu comentei, a gente é parceiro, tem muitos parceiros, e a gente estuda, o Cadu treina a gente, as outras escolas treinam, a gente aprende sobre o perfil da escola, mas a gente não está na sala de aula, então a gente não consegue ter 100% de feedback da escola se os nossos clientes não nos contarem o que acontece dentro da sala de aula, e ainda bem que os feedbacks da Burlitt são bons, então é isso que a gente gosta, de ter um trabalho com os clientes bem de perto para a gente conseguir para os próximos, falar, olha, o feedback do nosso cliente com relação a essa escola é esse, e aí ele tem ainda mais segurança na escolha do destino e da escola. Sem dúvida, sem dúvida, obrigado a todo mundo que assistiu aí, vou agradecer também aqui. Obrigada a você, Cadu, por ter topado, o tema da live já estava definido um mês atrás, que a gente tinha certeza que a gente ia chegar aqui já com a notícia quente de que a Irlanda estava aberta para estudantes, mas vai abrir, né? Está quase. cada vez mais perto. Logo, logo. Muito obrigada, pessoal, boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau, boa noite, tchau, obrigado.